A bengala dobrável preta com um cabo castanho. As bengalas são indicadas para quem tem uma ligeira dificuldade em deslocar-se e necessita de um ponto de apoio. Este modelo é simples, moderno e elegante para que possa usufruir de uma bengala requintada. Em alumínio é uma bengala dobrável e leve, permitindo guardá-la e transportá-la com maior facilidade. É regulável em altura para ser ajustada à estatura do seu utilizador. Pode ser usada na mão esquerda ou na mão direita.